O sol nasce para todos, mas para a gente, o sol também trabalha para todos. O sol trabalha para a nossa conta de luz ser mais barata. O sol trabalha para que a gente possa viver livre dos apagões, com energia limpa e liberdade de escolha. Mas para o sol trabalhar para todos, precisamos dizer sim ao PL5829, o marco legal da energia solar. Sol para todos. Uma iniciativa BGD pelos consumidores do Brasil.